E aí galera, tudo beleza? Vocês provavelmente tem conhecimento dos diversos problemas e relatos que foram registrados com respeito ao Moto G4 Plus Vocês provavelmente já ouviram falar em tela fantasma, em toque fantasma Então, muitos relatos foram registrados sobre esse dispositivo e muita gente tá super puto Porque uma porrada de gente teve que levar o dispositivo pra assistência por causa desse problema E muita gente ainda reclamando que o dispositivo voltou de lá com o mesmo problema Outras pessoas já dizem que o aparelho ficou lá mais de 30 dias e ainda não conseguiu resolver o problema Inclusive, eu participo de uma comunidade no Facebook, um grupo que é direcionado ao Moto G4 Plus e o Moto G5 Plus Então, muita gente lá só publica coisa relacionada ao Moto G4 Plus E o engraçado é que a maioria dos postes tudo lá é de problema com o Moto G4 Plus Então, tem uma porrada de gente desinformada, pessoal Esse vídeo aqui é informativo pra galera aí, pra você que é dono do Moto G4 Plus Porque esse aparelho aqui é vendido pra caramba aqui no Brasil, é um dos aparelhos mais vendidos Eu conheço uma porrada de gente que tem um Moto G4 Plus Então, eu quero alertar aqui pra galera que tá sofrendo desses problemas Porque esse aparelho é campeão de reclamação Não é só o toque fantasma e o problema de tela fantasma que tem perseguido o modelo Tem outros problemas com reinicializações, muita gente reclamando de erro na câmera O que mais, velho? Tem uma porrada de problemas aí Vocês podem estar aí nos comentários pra me ajudar Porque foram diversos problemas e eu tenho uns três artigos no site Só falando de problemas no Moto G4 Plus Então, eu quero alertar aqui a galera que muita gente que tá passando por essa situação Que vê que um dispositivo com o mesmo problema e tá tendo que voltar de novo na autorizada Ou pessoas que tiveram o seu aparelho lá na autorizada e passou do prazo de 30 dias Que é por lei, passou de 30 dias, meu amigo Você tem direito a outro Você vai no Procon e registra uma queixa lá que você vai ter direito a um outro dispositivo Da mesma linha ou até um superior se você quiser Então, eu tô alertando aqui Se você passou por essa situação ou conhece algum amigo que passou por essa situação E teve que levar o dispositivo na assistência Você pode ganhar um Moto Z Play ao invés do Moto G4 Plus Porque você provavelmente ficou frustrado com o Moto G4 Plus E você não vai querer um outro pra passar pela mesma situação Então, você vai querer um outro dispositivo um pouco melhor que esse Então, Moto Z Play Mas eu quero deixar claro também pra vocês que não é simplesmente assim Se o aparelho tá com problema, você vai ganhar um Moto Z Play Você tem que passar por essa situação Se o aparelho passou dos 30 dias na autorizada Ou se ele veio de lá com o mesmo problema E aí você pode registrar uma queixa no Procon, né? Pra forçar a Motorola a te dar um dispositivo novo Ao invés de você ficar passando por essa situação Eu tenho aqui alguns relatos escritos aqui Do pessoal que tinha um Moto G4 Plus e foi substituído pelo Moto Z Play Olha aqui, o Fernando Souza lá do grupo, o Moto G4 Plus E Moto G5 Plus, o link está na descrição do vídeo O Fernando Souza, inclusive, fala Eu tive muitos problemas com o Moto G4 Plus Já estou no Procon resolvendo um problema Estou na dúvida entre o G5 Plus e o Moto Z Play Qual dos dois seria melhor? Isso aqui deixa claro que ele já estava no Procon E ele já sabia que ele teria direito a um outro dispositivo Um pouco melhor do que ele já estava utilizando O Eric Victor também fala aqui Abri reclamação no Procon segunda-feira Hoje me ligaram me oferecendo um Moto G4 Plus novo Falei que não tinha interesse E aí me deram um Moto Z Play Então fica claro aí Eu só queria deixar esse vídeo informativo aqui Porque se você está passando por esse problema Conhece alguma pessoa que está passando por esse problema Com o Moto G4 Plus dela Porque você sabe que são muitos problemas relacionados a esse dispositivo E muita gente está voltando com o dispositivo lá da autorizada com o mesmo problema E poxa mano, é muito chato passar por essa situação Eu graças a Deus, foram contadas as vezes que eu precisei levar meu dispositivo para autorizado Então eu queria deixar esse vídeo informativo aqui para vocês Está vendo que eu não sou só crítico Eu também ajudo a vocês Tem muitos vídeos ajudando aí a galera E vocês só sabem tacar pedra em mim quando eu estou criticando algum produto Como eu expresso a minha opinião em particular É a minha opinião E mesmo assim a galera me ataca Porque eu não estou nem aí mano Eu estou falando o que eu penso E mostrando a realidade As situações com que eu tenho passado Eu passo para vocês E é aquela coisa né Eu estou sempre aqui no foco do canal Em passar a minha experiência de uso com certos dispositivos Muita gente me criticou Até porque eu falei que o dispositivo OnePlus 3T Caiu de quina aqui da câmera Escorregou da câmera Quando eu levantei a coberta Caiu, quebrou a tela E a gente ficou criticando Só porque eu falei que a tela quebrou facilmente Por causa do acabamento 2.5D Sendo que antes eu tive muitos dispositivos com tela plana E que dificilmente quebrava a tela Quer dizer, eu nunca tive nenhum dispositivo com tela plana Que quebrou a tela Para vocês terem ideia E eu já tive muitos Vocês aqui do canal Que é da antiga Sabe que eu já tive muitos dispositivos E eu nunca fiz um vídeo Falando que a tela quebrou Que isso, que aquilo Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like, favorito E até a próxima E até a próxima E até a próxima